BAM 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 Negra do outro lado daquela rua BAM 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 Faz aquela loira na sacada doente BAM 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 BAMQu Faz aquela loira na sacada doente BAM 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 b own seu coração Aposta isso meu irmão BAM 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 Aquela Coelho Na sacada Doente Feliciano Peraí que bom Bonhetinha de verão Mesmo que eu dissesse pra garota Que eu sou de gente Ela ia me dizer que eu sou do Viaje de mim Mesmo que eu dissesse pra garota Que eu sou de gente Ela ia me dizer que eu sou do Viaje de mim Bama, bama, bama do meu coração Aposta nesse meu email Bama, bama, bama Faz aquela Dega do outro lado E o do 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.